Nós temos alguns combustíveis, aquilo que nos faz acordar de manhã, aquilo que nos faz sair de casa às vezes cinco, seis horas da manhã, pegar um ônibus lotado, mas o que te faz ter essa força para enfrentar isso todos os dias são os seus combustíveis. Seus combustíveis são as pessoas que você ama, a sua família, seus filhos, seus sonhos, seus projetos, tudo isso é aquilo que te faz acordar para que você se movimente, para que você busque se movimentar do ponto A para o ponto B. O problema é o seguinte, tem um desses combustíveis, um desses que é um combustível muitas das vezes pouco usado pelas pessoas. É óbvio que todo mundo ama seus filhos, sua família, todo mundo quer o melhor, todo mundo quer mudar, todo mundo quer melhorar, mas nem sempre as pessoas ou nós mesmos usamos esse combustível, que é o combustível da inconformidade. A inconformidade é aquilo que nos faz olhar para o nosso ponto A, onde nós estamos, e a gente não aceita aquela situação. A inconformidade vem de conformidade, conformidade mesma forma, conforme. Ou seja, é quando nós nos conformamos com algo, quando nós ganhamos a forma desse algo. É quando você olha para a tua realidade, você não gosta dela, você gostaria de mudar essa realidade, porém, você já se conformou com ela, você já negociou com aquela realidade, você começou a aceitar aquela realidade, você, aliás, pior, em alguns casos, você começou até a se apegar àquela realidade. E aí, você fica naquela realidade A, que é o ponto A, sonhando ir para o ponto B, mas, apegado ao ponto A, você nunca conseguirá ir para o ponto B. E aí eu virei para você o seguinte, para você ser aquela pessoa que você sempre quis ser. Primeiro, você tem que romper com aquela pessoa que você sempre foi. Para você habitar naquele mundo que você deseja habitar, primeiro, você tem que romper com aquele mundo que você está. Em outras palavras, não existe mudança se não houver ruptura. Se não houver ruptura, você não vai sair do ponto A para o ponto B. Muitos desses combustíveis, que são legítimos, que nós temos, às vezes somados, não são suficientes para produzir a energia necessária para você criar o movimento, para você se deslocar do ponto A para o ponto B. A inconformidade é uma energia poderosa. Quando você olha, ela, inclusive, pode se expandir para energias mais fortes. Quando você olha para a tua realidade, você tem asco daquela situação. Você tem rejeição absoluta daquela realidade, a ponto de você se movimentar. Note bem, eu não estou dizendo que você não deve ser grato pelo que você tem. Sempre grato. Sempre grato. A gente sempre, o pior que esteja, tem mais do que muitas outras pessoas. Sempre grato pelo que a gente tem. Mas não confunda gratidão com conformidade. Não se conforme. Não negocie. Crie ruptura. Esse, certamente, é o seu. Se não o maior, um dos seus maiores combustíveis. Você está preparado para uma promoção na sua empresa? Ou você está tão despreparado que está com medo e corre o risco de ser mandado embora? Quais são os seus sonhos? Você quer comprar um carro? Você tem um carro? Você quer comprar uma casa? Você quer fazer uma viagem? Quer viajar pelo mundo todo? Você quer montar um negócio? Quais são os seus sonhos? Você realmente está preparado para os seus sonhos? Ou você simplesmente quer? Você que está orando muito tempo por alguma coisa. Será que você não recebeu essa coisa porque Deus não quer? Ou será que você não está preparado? O que você prefere? A mudança no confronto ou o conformismo no conforto? O que você prefere? Será que o confronto não vai te levar a uma mudança? E essa mudança não vai fazer você atingir os seus objetivos, seus resultados, os seus sonhos? A grande verdade é que as pessoas estão encharcadas em desculpas. Mas você tem que se perguntar qual o valor que vale o seu sonho. Qual o valor que vale para você atingir, para você realizar o sonho da sua família, dos seus filhos, das pessoas ao seu redor, as suas viagens que você deseja, o carro que você quer. Você verdadeiramente está preparado para isso? Está preparado para crescer na empresa? Está preparado para atingir o seu sonho? Você está se preparando? Você tem habilidade para lidar com a sua situação financeira? Você sabe controlar bem o seu dinheiro? Ou as coisas vão acontecer do acaso? Até quando você vai esperar? Quando você vai se preparar de verdade? Não esperar o tempo passar, mas ir em direção ao seu sonho? Caminhar? Quanto espaço você está dele? Eu quero que você reflita quantos livros você leu esse ano, quantos livros você leu no ano passado, quantos cursos você fez? Eu quero que você pense, eu quero que você reflita de verdade, porque não adianta as pessoas falarem, eu quero mudar, eu quero isso, eu quero... Não vai ter! Se você não mudar nada, o seu retor vai mudar. Quem é você? Você é aquele funcionário que fica sentado esperando a promoção chegar? Você é da geração mimimi que não sabe enfrentar nenhum obstáculo para conquistar nada? Você é dessa geração que só reclama, que só chora, que é frouxa? Olha só, o livro diz, se você se mostrar frouxo no dia da angústia, que força que você tem? Que força que você tem? Ei, como você tem se preparado? As empresas não toleram gente fraca, o mercado competitivo não tolera gente fraca. Você vai ser aquelas pessoas que conquistam ou que contam história triste. Aquelas pessoas que pulam de empresa em empresa procurando um conforto e não uma conquista. Quem quer conquistar precisa vencer as etapas da vida. Você tem passado de fase na sua vida? A nossa vida é como um jogo de videogame, que a gente precisa passar de fase em fase. E se você chegar no final da primeira fase e não conseguir passar para a segunda, você tem que parar e voltar tudo da primeira. Não adianta você chorar. Chorar faz você passar de fase? Claro que não! E aí, tem dois tipos de jogadores. Aquele que fala assim, ah, eu não quero mais jogar e vai chorar num canto. E existe aquele que vai falar assim, não, eu vou jogar até conseguir. E não é para conseguir, é até conseguir. Você tem passado de fase? Porque a geração mimimi é aquela que ama buscar os direitos, mas não sabe fazer os deveres. Ama defender a causa de qualquer pessoa, mas não tem absolutamente nenhuma missão. E você? Você está esperando a oportunidade chegar? Para depois se preparar? Ou você está se preparando, se preparando, se preparando para estar pronto para a sua oportunidade chegar? Você está pronto e apto para aquela função. E afinal, você é aquela pessoa que sabe se prevenir, se preparar? Ou você prefere gastar mais em remediar e não trazer solução? E está enfermo? Você soluciona os problemas ou você repassa os conflitos? Quem você é? Reflete numa boa para você mesmo. Quem você é? Isso é importante para a sua vida. Você não quer realizar seus sonhos? Você não quer comprar uma outra casa, uma casa de veraneio? Você não quer viajar o mundo todo? Você não quer fazer o melhor para a sua família, para os seus filhos? Para a sua mãe? Você não quer isso? Então, o que você precisa fazer para conquistar isso? Eu vou falar três pontos essenciais para você iniciar esse processo de mudança. São pontos que profissionais de excelência executam. Profissionais de excelência se preparam, levam tempo, se preparam, se preparam. Eles não vivem despreparados. Eles estão preparados para carros cada vez maiores. Número um, foco. Foco no direcionamento que você dá para aquilo que você quer. Ah, Leandro, eu quero aquilo. Não, mas o que você faz no dia a dia? Você assiste programas que não levam a nada? Você está focando naquilo. Tudo que você foca, expande. Se você foca num problema, o problema aumenta. Se você foca numa solução, a solução vem. Se você foca em coisas ruins, as coisas ruins vêm. Se você foca em coisas boas, elas vêm. Aonde está o seu foco? Aonde você tem buscado isso? Onde está o seu foco verdadeiro no dia a dia, cada hora, cada minuto, quando você acorda, quando você dorme? Aonde está o seu foco? Você está focado? Ou outras coisas ao seu redor te distraem facilmente, que no dia a dia é como vento. Que qualquer vento que passa te leva para um lado ou te leva para o outro. Número dois, imersão. O que é imersão? Imersão é você adentrar alguma situação, é você aprofundar alguma matéria. Da área comercial, quantos cursos ela está fazendo da área comercial? Quais as pessoas que ela se relaciona da área comercial? Quais os livros que ela lê da área comercial? Quais os vídeos na internet que ela vê da área comercial? Imersão é a pessoa que está completamente, é todas as pessoas ao redor, toda a linguagem dela está dentro daquilo que ela quer crescer mais e mais. Vou dar um exemplo melhor, um ator. Um ator vai interpretar alguém, né? A pessoa vai interpretar, vai fazer o papel de Jesus. Ela estuda a vida de Jesus, vai para os lugares onde Jesus andou, procura entender, comer a comida que Jesus comia, tudo aquilo ali é para que ela esteja em imersão, totalmente focada, para no momento que ela for interpretar, possa sair o melhor trabalho. Você precisa fazer isso na sua vida profissional. seja na área que for, seja na atuação que for, você tem que estar imerso naquilo, até o ponto que nada te distrai, nada vai fazer você desfocar da onde você quer chegar. Então vamos lá, para isso você precisa fazer investimento. Você precisa investir em curso, da sua área, da sua especialização. Então entenda, você precisa investir. Investir requer dinheiro, requer tempo, não tem para onde correr. Quantos por cento do seu salário você investe em algum curso, em alguma coisa, em algum livro? Pensa nisso. Se você não faz isso, dificilmente as coisas vão mudar, ok? Ainda dentro de imersão, modelagem. O que é modelagem? Modelagem é aquela pessoa que você vai se espelhar. É a pessoa que você admira. Em todas as áreas tem alguém que você possa modelar. Na área de saúde tem alguém que você possa modelar. Na área de liderança tem alguém que você possa modelar. Quais são as pessoas que você tem com modelagem? O ideal é você ter pelo menos três ou quatro pessoas de referência, boas, de exemplo, de caráter, para que você possa se modelar. Certamente você vai buscar condutas daquelas pessoas, conhecimento daquelas pessoas. Não é plágio, não é cópia. É simplesmente você se modelar. A vida é assim. Você busca modelar. A gente não nasce sabendo tudo. Você nasce aprendendo um pouco com seu pai, com a sua mãe, com as pessoas ao seu redor. Por isso a importância das pessoas ao seu redor. E você precisa buscar líderes, pessoas da sua área, do seu segmento, que te interessem, para que você possa crescer tendo aquelas pessoas como referência. Buscar referências boas. Como eu tinha falado antes, a geração mimimi busca referências ruins. É a modelagem deles. A geração boa busca modelagem de pessoas boas, de excelência, que crescem, que conduzem. Ok? Então modelagem é muito importante. Relacione duas, três, quatro pessoas da sua área ou que você admira, para que você possa modelar, entrar em imersão, estudar mais vídeos dessas pessoas, ler livros dessas pessoas, para que você possa aprimorar mais e mais nessa área. Ok? E finalizando sobre imersão, contágio social. Quais são as pessoas que te rodeiam? Quais são as pessoas que você convive? O ser humano é fruto do meio. Não adianta. A importância de você andar com pessoas aonde você deseja estar é muito grande. Então, se você buscar pessoas de sucesso, você provavelmente vai ter condições de ter sucesso muito mais do que aquelas outras pessoas que andam em meio de pessoas que não são de sucesso. Olha só. Vou falar uma coisa que é a grande realidade. Se você andar perto de pessoas que não têm cultura de comer comida saudável, que são obesas, que não ligam para nada disso, provavelmente você vai começar a comer gordura, vai começar a comer qualquer coisa e você vai começar a engordar. Se você andar com pessoas que só fazem academia, que cuidam do seu corpo, cuidam da saúde, que vivem bem, provavelmente você vai cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde, viver melhor, respirar melhor, comer melhor. Contágio social é isso. As pessoas que estão ao seu redor te influenciam diretamente e o amigo do seu amigo também te influencia de alguma maneira. Contágio social é poderoso. Não esqueça disso. Analise e se cerca de pessoas que vão fazer você chegar no seu sucesso, no seu futuro e no seu objetivo. E o último ponto, 3, planejamento e execução. Você precisa colocar pontos, datas, prazos. Qual é o curso da ação que você vai fazer? Quais são os recursos que você vai utilizar para conquistar aquilo que você quer? Quando? Coloca prazos curtos, a médio prazo, a longo prazo. Date tudo, coloca o ano que você está atingindo, qual o objetivo, qual o investimento que você fez. Se você não organizar isso, você vai ficar perdido. A maioria das pessoas quer chegar em algum lugar, mas fica totalmente perdido. Então, planejamento e execução. Só planejar não adianta. Planejamento é muito importante. E execução, pra que você vá passo a passo em direção ao seu sonho. Isso é fundamental. Refira sobre a sua vida. Quais são as suas ações? O que você tem feito? Como você tem se preparado? Mude aquilo que você precisa mudar. E com certeza, os seus sonhos vão estar cada vez mais próximos. Deus te abençoe e um forte abraço.